Oi Júlia, nós estamos aqui simplesmente numa casa que eu acho assim, hollywoodiana. Sim, porque para Recife nós podemos dizer que a casa de Zezinho Santos é uma casa hollywoodiana, um apartamento maravilhoso. Como é que você começou a construir esse pedacinho de cada ambientezinho que você tem aqui nessa casa? Vivendo. Eu acho que qualquer casa que tenha impacto, tenha significância, é resultado da vida de quem mora. A melhor resposta que eu posso dar para isso é que Turibe e eu construímos essa casa ao longo, ela evolui com a relação da gente, ela evolui com a vivência da gente. Isso pode acontecer hoje à tarde numa esquina, pode acontecer numa viagem que seja feita daqui a dois meses, mas a casa é resultado da vida da gente. Não se constrói, não se compra uma casa assim como você fala, hollywoodiana talvez porque tenha roteiros, porque tem uma cenografia feita com base na experiência da gente e não com base simplesmente num profissional. Eu acho que o melhor que um profissional da arquitetura pode fazer é de entregar um quadro negro, um quadro branco, arrumado, um bom esqueleto, uma boa base para você chegar e colocar sua vida. Se a gente consegue entregar um bom esquema, um bom papel para a pessoa desenhar o que ela quiser, é o melhor que nós poderemos ter feito, entregar à pessoa o começo. Qual é o cliente mais fácil? Aquele que faz isso e entrega para você assim, oh Zezinho, está aberto aqui, você faz o que você quiser, ou aquele que faz, não Zezinho, não Turibe, eu tenho esse objeto que eu gosto, isso aqui foi da minha avó, isso aqui eu faço questão que você coloque aqui, isso aqui foi da minha tia. Eu gosto muito de quem tem história, eu gosto muito de quem traz o objeto e que quer usar, olha isso aqui foi história, não se joga fora. Quem sou eu para tirar uma parte da sua memória? O que a gente pode fazer é colocar aquilo da melhor forma possível, é isso que você quer? Então aceita a dica da gente, coloque aqui ou coloque ali. Quem tem a cabeça aberta para escutar, para ouvir ideias e principalmente para experimentar uma coisa de forma diferente do que está acostumado. Vocês dois, são dois arquitetos, aí são os dois brigando, porque um quer botar uma coisa no canto, outro quer botar uma coisa no outro. Tem essa disputa. Por incrível que pareça, não, a gente não tem, isso não acontece. Talvez a forma que o relacionamento da gente evoluiu tenha levado a isso. Hoje a gente tem um tempinho em casa, muda uma coisa de lugar e o engraçado... É um bom então? É, chega uma coisa nova, então quando chega uma coisa nova, para colocar ela, tira uma coisa que está ali e coloca em outro lugar. Se hoje à noite eu tirar aquele controle remoto dali, eu não vou largar ele ali, eu vou colocar ele num lugar. Então já já no próximo bloco a gente conversa sobre vida pessoal com Zezinho Santos. Tchau. 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 Tchau.